Ó o Augusto Natan, curtiu? Parece no meu? Eu não sei nem o que é ridículo que você tem em casa. Meu Deus do céu. Tá folgada? Eu só paga pra isso. Ah, tá certo. Gente, pra quem não sabe, essa aqui é a titia Marjorie. Titia Marjorie, ela é paga pra me xingar? Não é. Tô brincando, gente. É brincadeira, tá? Não xinga, ela é brincadeira. Ó lá, ó, ó. Ó que doente, ó. Que que é isso, gente? Mas, gente, estamos aqui hoje gravando no canal Desafio. Ai, meu Deus, eu tô apaixonado porque a gente tem uma visão pro mar maravilhosa. Eu já mostro pra vocês, meu quarto é ali. Eu já mostro pra vocês, a gente tá aqui gravando, eu posso dar muito spoiler pra vocês. Bonjour. Oi. Tudo bom, cara? Tô com os joias? Como é que você tá? Tá difícil olhar pra você por causa do céu. Tom, pra você. Aí, ó. Ah, moleque. Bom demais, né? É, bom demais, velho. Ah, tamo aí. Que lugar maravilhoso, hein? Gente, vamos mostrar pra vocês um pouco de até o quanto o povo tá gravando pra lá. Eu não sei como é que eu vou mostrar pra vocês porque eu não conheço também porque é aqui a ala nova. Mas eu vou filmar pra vocês o que que eu sei. Isso, por exemplo, é uma cadeira, né? Isso aqui é um coqueiro, eu acho. Isso aqui é um vá, é um pica-pau. Deixa eu ver o que mais que eu conheço. É, isso aqui é uma planta, ó. Eu sei que isso aqui é uma planta. Na área nova, eu não conheço nada aqui, mas eu sei que isso aqui é uma planta. Temos um bicho misterioso aqui, parece um jacaré ou sei lá o que é. Eu não sei onde vive, o que come, mas eu só sei que tá na costa do salão. E está se aproximando. Tá se aproximando, tá na água. Vai molhar a câmera. Olha o calão. Olha o calão. Isso é um calão? Está fugindo de você. É, olha a sua cara horrorosa. Já soa. Galera, agora nós estamos aqui, ó. Na praia. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Vamos ver se está gelada essa água, gente. Ele corta, gelada demais. Galera, esqueci de falar pra vocês, mas já acabaram as gravações. Tipo assim, agora só tem quarta-feira, né, mano? Já acabamos, já tomei meu banho. Tem muitas novidades pra vocês aí nos vídeos. A bosta. A bosta. Jogador nato, né, velho? A habilidade do garoto. A habilidade do garoto. Nossa senhora. 1x1, 1x1. Eu não. Eu tô de boa aqui, filho. Gente, eu não sei você, mas eu sou velho. Eu gosto de coisa de velho. Eu gosto de ficar na piscina. Tomando meu suquinho. Ficando lá de boa. Mas olha que paraíso, mano. É um paraíso esse lugar, velho. Olha esse mar. Vou dar um tibum. Mas eu só quero ver. Eu só vou postar mais uma ficha aqui, ó. Eu aposto que o Breno vai fazer um ponto não ser. Vai lá, Breno. Faz um ponto pra mim aí. Nossa. Nossa, você me decepcionou, hein, velho. Me decepcionou, mano. Agora eu vou embora mesmo. Eu quero ver eu surfar. Ainda bem que eu não vou surfar. Você vai surfar? Eu não. Tá na área. Olha lá. A prancha é maior que o pai, hein. Você tá de terno, mano. O que é que o pai tem me chamando? Ô, João Caetano. Oxe, tá me dando dinheiro? Bora, hein. Vou ficar aqui lá, tio. Ô, agora. Vou ficar aqui de boa. Vou ficar aqui só observando. Ô, o que você vai fazer aí? Esse cara vai surfar de terno, mano. Bora, fi. Tá sabendo surfar? Esqueceu? Vou tentar, não. Vou tentar. Tem anos, vou no surf. Exatamente. Tem anos. Tem o quê? Quatro meses. Vou ficar aqui, né, Breno? Só esperando. Agora a gente só fica esperando. A gente curte aqui o paraíso maravilhoso. É, só isso mesmo, de cozinha aqui. Que a gente tem coragem de entrar aqui. Não sei, só só pra eu. Lá vai eles, ó. Tá todo mundo olhando, ó. Olha os espectadores de lado aí. Ah, sim. O prancha é de terno. Eu tenho dó de quem vai lá mais terno. O cara tá indo de terno, mano. O quê? Só o Natan mesmo. Não, mas tá cheio de gente, mano. Vai ser um prazo falho. Não, virou centro turístico. Porque você ninguém para mais de olhar. É, gente. Cá estamos. Final de dia. Curtindo aqui, ó. Ô, lugarzinho maravilhoso. Essa piscina, né, mano? Porque praia, a gente não gosta de praia. Quer dizer, eu não sou muito fã porque eu já afoguei na praia. Por isso que eu tenho medo. Ah, eu amo praia, velho. Eu amo praia. Não, e praia com essa piscina. Com tudo isso. Tipo assim. Juro pra você. Exatamente. Eu tô no paraíso. É. Aqui é um paraíso real, galera. Eu acho que o título de sítio já é esse. Então, estamos no paraíso. É isso. Quero deixar na tampa aqui, ó. É um frame. O que mais que falta? O que mais que falta? Me explica. Ó. A gatinha. Temos comida boa. Temos uma piscina perfeita. Quente. Porque tá quente. É, tá quente. Ela tá quentinha. Faltar a roupa. Que eu não tenho no cara. Ah, faltava isso pra ser o paraíso ideal. Isso aí, galera. Tava aqui na piscininha, curtindo. A galera tá que tá aí. E agora, dá uma mergulhadinha. Pra poder finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Vão ter mais vlogs aqui no canal. Aqui na Costa de Saúde. Porque tá maravilhoso. Perfeito. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. E... E aí E aí E aí